Em Mispah, aparentemente depois de ouvir a história do Levita e chegar ao veredicto, eles fizeram um voto de não dar suas filhas em casamento a Benjamim. Enquanto o voto de Jefté afetou uma menina, o voto dos israelitas agora ameaçava relegar toda a tribo de Benjamim às páginas da história. Israel não estaria completo sem Benjamim. Juízes capítulo 21, versículos 2, 3 e 17. Então, o juramento que haviam feito de não dar suas filhas como esposas aos benjamitas garantiu a completa extinção da tribo. De repente, perceberam o terrível ato que haviam feito e chorando diante de Jeová disseram, por que aconteceu isto em Israel, que hoje está faltando uma tribo em Israel? A resposta certamente foi, isso aconteceu por causa de seu afastamento de Deus e de seus pecados. As pessoas perguntam quando veem as cenas de derramamento de sangue e guerra, como vemos em nossos tempos, por que isso? E estão até dispostas a culpar Deus, em vez de pensar no pecado e na sua maldição. Então, mais uma vez eles agiram e cometeram outro ato de violência. Jabes Gileade é destruído. Apenas quatrocentas virgens são salvas e estas foram entregues aos benjamitas. Quanto hipocrisia eles mostraram ao negar mulheres do povo de Deus aos benjamitas e ao mesmo tempo ordenar aos benjamitas que roubassem as filhas de Siló. Este é Israel, o povo de Deus. Doente e vacilante, onde o bem deve ser feito. Rápido e decisivo, onde a paciência e a tolerância deveriam ser demonstradas. Tolerante com o que é só seu. Assim é o povo de Deus e assim é o cristianismo hoje. E assim tem sido. Que Deus tenha misericórdia em nós. Examinemos nossos corações enquanto temos o registro histórico. Quão solene é a repetição no final do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bem. Que pela graça de Deus, nós, você e eu, pautemos nossa vida pela Sagrada Escritura. Pautemos nossa vida pela Sagrada Escritura. E não por aquilo que nós achamos correto. Nós achamos prazeroso. Nós achamos bom. Quando a ideologia do eu acho, do eu gosto, triunfa, esse certamente é o início do nosso fracasso e um dia da nossa destruição final. Há tempo de você e eu voltarmos a Deus e nos submetermos à sua vontade expressa aqui na sua palavra. O que é para fazermos isso agora? Ora comigo, por favor, querido Deus. Eu sou obrigado por ler a tua palavra. Nós não queremos viver segundo o nosso achismo e conveniência. Nós queremos viver segundo a tua palavra, a tua vontade. Por isso, ao lermos a tua palavra todos os dias, revela em nosso coração pelo Espírito o teu querer. E desperta em nós o desejo de fazer a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por me acompanhar com o livro de Juízes. E em seguida vamos começar o livro de Ruth. Este pequeno e extraordinário livro. Um abraço. Que Deus abençoe você. O que é para fazermos você.